Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, agora são exatamente 2 horas da manhã e 15 minutos e há 15 minutos atrás... Ai, eu não acredito! Até agora eu tô tremendo, velho! Na TGA, acabamos de ver oficialmente o Ed Boon mostrando o trailer oficial de Mortal Kombat 11, galera! É isso mesmo! Deixou de ser um sonho, deixou de ser rumor, é real e nós vamos curtir junto, beleza? Passando rapidinho pra mostrar pra vocês e deixem no comentário a opinião. Um forte abraço, tudo de bom, até o próximo! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legendas por Quintal